E aí galera, preparados para mais um animal é da hora? Hoje eu vou falar algumas características físicas, comportamento, habitat, alimentação e reprodução desta inteligência da natureza, que é o papagaio. Bora para mais um vídeo? Os papagaios são aves bastante populares. Elas são comumente vistas em cativeiro há muito tempo, em função de sua exuberante beleza e também de sua habilidade de imitar sons, até mesmo a fala humana. Além disso, são espécies bastante inteligentes e demonstram carinho e afeto. Outro ponto que motiva as pessoas a desejarem esse animal como pet é que ele pode viver muitos anos. O papagaio mede aproximadamente 37 cm de comprimento e pesa 400 gramas, mas isso varia de espécie para espécie. O corpo é robusto, o pescoço é curto e os pés tem 4 dedos, sendo 2 para frente e 2 para trás. Essa disposição é ideal para equilibrarem o peso do corpo nos puleiros. A coloração de sua penugem também varia grandemente, já que ela é uma ave muito colorida, principalmente na cabeça e nas asas. Pode apresentar diversas cores misturadas, ou ser de duas cores. As mais comuns são verde, amarelo, vermelho e azul. As narinas e o bico são escuros e os olhos são vermelhos. O bico é forte e curvo, formato ideal para abrir cascas duras. O papagaio pode ser visto aos pares ou em bando, e é um animal de hábito diurno, em sua grande maioria. Para dormir, sempre se reúne em bandos. Os papagaios ocorrem principalmente no hemisfério sul. As espécies de papagaio habitam preferencialmente florestas úmidas e de galeria, mas ocorrem também em savanas, como no cerrado brasileiro. Podem ocorrer também em áreas cultivadas, como matas de palmeiras. Por isso, em algumas regiões, essas aves entram em conflito com os seres humanos, como em locais de produção de óleo de palma. O papagaio é herbívoro. Sua dieta é baseada no consumo de sementes e frutos, como o amendoim e o pinhão. Algumas espécies podem consumir também insetos. O período reprodutivo ocorre de setembro a março. Os ninhos são construídos em rochas, barrancos ou ocos de árvores. Os filhotes permanecem no ninho até os dois meses. Esse animal só atinge a idade adulta por volta dos cinco anos de idade. A habilidade dos papagaios em imitar os seres humanos e outros animais é espontânea. Eles possuem uma região no cérebro que permite essa ação. Estando relacionada ao controle do movimento, é localizada em volta da estrutura responsável pelo som vocal. Escreva! Estando relacionada ao controle do movimento,